Júlio Verde, campanha de prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Rouquidão persistente, nódulos no pescoço e dificuldades para engolir são alguns dos sinais. Tabagismo, consumo excessivo de álcool e HPV são fatores de risco, por isso previna-se. Não fume, evite álcool, tenha uma alimentação saudável e mantenha a higiene bucal. Evite exposição ao sol e vacine-se contra o HPV. Consulte seu médico, Júlio Verde, apoio Rede Selinalda.